Tupa, supa, supa, sim Tupa, supa, supa, sim Tem rebolão, rebolão, rebolão Onde tesão é assim Tupa, supa, supa, sim Tem rebolão, rebolão, rebolão Onde tesão é assim Quero dançar Eu vou descer Quero dançar Pra te enriquecer Mulher, já sei o seu desejo É ficar dançando no passo do Reboleixo Mulher, já sei o seu desejo É ficar dançando no passo do Reboleixo É ficar dançando no passo, passo, passo 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 Quero dançar Quero dançar Quero dançar Quero dançar Quero dançar É ficar dançando no passo, passo, passo É ficar dançando no passo, passo, passo Se você não sabe dançar, não se preocupe, é tipo assim Vai DJ, vai DJ, solta logo esse pontinho Daquele, daquele jeito, dançando no Reboleixo Daquele, daquele jeito, dançando no Reboleixo Bom de tesão é assim, quero dançar Quero dançar Quero dançar Quero dançar Um passo, passo, passo Eu vou dançar Quero dançar Um passo, passo, passo Eu vou dançar Um passo, passo, passo Um passo, passo